Música O Espírito Santos é o maior exportador de mamão do Brasil. São 50 mil toneladas por ano. E a maior parte dessa produção está no município de Linhares. Na terra do mamão até o rio é doce. Criação de tilápia no norte do estado. Os piscicultores de Linhares têm inovado e investido em tecnologia. Música É 10 vezes mais do que um tanque escavado. Cafeicultores fazem capacitação e aprendem novas soluções para aumentar a produtividade nas lavouras. Música Plantar na propriedade para ter mais lucro. Música Estamos em Linhares. A cidade é conhecida pela produção de mamão. E hoje vamos mostrar para vocês as etapas que essa fruta faz até chegar na sua mesa. Música Conhecido como a capital nacional de exportação do mamão, Linhares é o maior exportador da fruta no país. E o segundo maior produtor do estado. Aqui são colhidas por ano 60 mil toneladas, segundo Incapé. O que representa quase 17% de toda a produção de mamão capixaba. Música Quem passa pelas estradas que cortam o município pode ver os milhares de mamoeiros. A importância desta cultura para a cidade pode ser comprovada em números. Linhares tem o segundo produto interno bruto do estado. Sua agropecuária local contribuiu em 2015 com um PIB de R$ 238,8 milhões. 20% deste total vem da cadeia produtiva do mamão. A cultura movimenta R$ 45 milhões por ano em Linhares, de acordo com a Secretaria de Agricultura do município. Uma cultura que é sustentável, é uma cultura que gera emprego, e pelo tamanho da diversidade comercial que a gente tem, tanto no mercado interno da exportação, ela se consolidou, gerando esse grande número de funcionários e aprimorando com profissionais para a cultura, Senar junto com a gente, tecnificando essa mão de obra nossa, e o mamão abrindo consórcio com várias culturas. Por aqui, boa parte do cultivo de mamão é consorciado com o café. A alternativa traz inúmeras vantagens. A planta dura dois anos, tempo exato para o crescimento e início da produção do cafeiro. Isso quer dizer que o solo usado está em constante produção e o dinheiro caindo sempre no caixa do produtor. O ciclo do mamão, ele tem aí 36 meses de permanência, então você forma essa mão de obra para estar conduzindo o mamão. Quando a área do mamão termina, o café fica já praticamente pronto, com custo bem baixo, né, que o mamão absorve grande parte desse custo, e já se inicia a safra do café. Quais são as principais vantagens que esse consórcio traz para o produtor, na parte de rentabilidade especialmente? É, o café, ele tem mostrado, as commodities em geral, tem mostrado aí um aumento no seu valor, né. Se você pegar o histórico de café dos últimos 15 anos, você vai chegar em torno de 95 a 100 dólares. O café do ano passado para cá, ele bateu aí 150, 160 dólares. Então, eu acredito que você tendo esse produto agora, você está sendo assim, muito agraciado pelo momento comercial. Isso aí, com certeza, o produtor acaba tendo uma rentabilidade melhor e investido por um sistema de irrigação mais moderno, um maquinário mais moderno que o produtor, assim, ele não pensa em ganhar dinheiro e guardar, não. Ele ganha dinheiro, ele se rentabiliza e aumenta mais a sua estrutura agrícola. O mamão é uma cultura de alto risco, mas o retorno financeiro incentiva, em muito, o aumento na produção. Além da exportação, a fruta se bem manejada apresenta colheita semanal. São cultivados no município mamoeiros tanto do grupo solo, conhecidos comumente como mamã papaya ou havaí, quanto do grupo formosa, com frutos maiores, entre 800 e 1.200 gramas. A cultura do mamoeiro exige muito conhecimento técnico por parte dos produtores. Aqui, todas as plantas são cuidadosamente observadas para ter o melhor fruto possível. E essa planta aqui, ela foi cortada por quê? Ela está com o virose da melira. E como é que você identificou isso? Essa aqui foi identificada de imediato pelo sintoma da necrose apical, que ela dá um aspecto de queimado, entendeu? E também tem esse fruto, que também está na mesma planta, no qual também está identificado. Ou seja, um desses dois sintomas identificados já teria que fazer a erradicação da planta, entendeu? Então, tem que cortar para evitar a disseminação para outras plantas. Se não cortar, o prejuízo vai ser muito maior. Com certeza, porque acontece que dissemina muito rápido, ocasionando a devastação da lavoura. Quem fica bem atento ao manejo é o produtor e empresário Rodrigo Martins. Ele tem uma área plantada de 80 hectares que produzem em média 320 toneladas por mês. Quase metade vai para o mercado internacional. Aqui nós trabalhamos cerca de 40% a 50% da fruta que é colhida nos nossos campos e nos campos dos produtores parceiros são exportadas. Nós temos aqui produção não só aqui no Espírito Santo, mas também no Nordeste Brasileiro. Então, nós praticamente juntamos essa produção toda e exportamos para diversos países do mundo todo. E hoje, qual é o país que mais tem pedido a vida da fruta? Então, tradicionalmente, o mercado português é um mercado onde o Brasil exporta mais mamão brasileiro, né? Seguido de outros mercados que vêm crescendo muito como Espanha, Inglaterra, Holanda e Estados Unidos. São os principais mercados e o mercado alemão também que tem crescido bastante nos últimos dois anos. A empresa, uma das maiores do município, teve início há cerca de 17 anos e hoje já tem um faturamento dez vezes maior do que o inicial. Aqui, os frutos passam por algumas etapas. A logística tem que ser precisa. O mamão, como todas as frutas, é um produto perecível e precisa ser escoado rapidamente. E assim, evita perdas de qualidade pelas condições inadequadas a que as frutas ficam expostas. Todas as instruções no campo, a gente procura visar, fazer uma instrução técnica com eles desde o plantio até mesmo a questão da colheita. Na colheita, a gente procura instruir grau de maturação onde um fruto vai chegar com a certa qualidade de coloração para ser embalado aqui no nosso packing house. E existe alguma prática que vocês recomendam para que esse produto chegue com maior qualidade aqui? Sim, é feita a aplicação de alguns fungicidas visando manter essa qualidade sem a entrada de fungos nessa fruta e onde que gera uma má qualidade ou até mesmo questões visual mesmo dessa fruta. Tudo é controlado. Desde que uma mão sai do campo, ele recebe uma identificação que vai acompanhá-lo durante todo o processo. O trabalho no campo é muito importante e ele vai dizer qual vai ser o destino desse produto. José Eugênio, o que significa cada placa dessa? A gente faz todo esse controle para quando chegar no packing a gente tenha exatamente de qual área foi colhida, de qual produtor, quantas caixas, todas as identificações necessárias para a gente fazer a rastabilidade dentro do packing. Eu vou mostrar para vocês só um exemplo da rastabilidade que a gente faz aqui hoje onde a gente tem o nome do produtor, a gente tem um código interno, a gente tem o romaneio que é um número específico para cada lote de colheita. Quando o fruto chega no packing, a gente já sabe para qual mercado podemos direcionar dependendo das aplicações de defensivos que a gente precisa fazer no campo. A fruta é descarregada e vai fazer um longo caminho dentro da empresa. Para manter a qualidade para que seja exportada é feito pré-resfriamento e desinfectação. Esse processo diminui a temperatura da polpa para 4 a 10 graus Celsius e retira restos de vegetais como folhas e parte de galho. Remove também insetos que possam estar presentes. Hoje a gente tem duas variedades, o formosa, que é o mamão maior, e o papaya, que é o mamão menor. O papaya, ele segue toda a questão da higienização, na chegada do campo é feita a higienização da fruta, seleção por tamanho e maturação e essas frutas seguem para dentro da câmara fria da empresa, em caixas plásticas devidamente higienizadas. Na câmara fria, eles ficam, durante 6 horas mais ou menos, as frutas ficam nesse processo de resfriamento. Após esse processo, a fruta vem para o setor de embalagem e aqui é embalado para mercado interno, para exportação, dependendo do calibre da fruta, tamanho e a coloração. O transporte de toda essa fruta, desde o momento em que entra na descarga de pré-classificação até depois de embalado, é realizado com muita atenção. é preciso reduzir a probabilidade de contaminação biológica e perda por danos evolutivos, como podridões. Para testar a qualidade, são coletadas amostras aleatórias de frutas por lote e realizadas as análises. Todos os lotes que chegam do campo, a gente faz uma amostragem dos frutos, certo? Para avaliação da qualidade, de calibres das frutas também, das maturações que estão vindo do campo, para ver se a gente precisa fazer algum ajuste na colheita. E dessas frutas que a gente avalia, a gente separa um lote, um número específico de frutas, para deixar ela amadurecer a temperatura ambiente. A gente tenta simular essa fruta amadurecendo chegando ao cliente. Rosiane trabalha verificando principalmente o BRICS, que de uma forma simples pode ser entendido como o grau de doçura de uma fruta. O ideal é 11, porém, esse deu 13 pontos, ponto 3, que significa que ele fica bem doce. Nesta etapa do processo, as frutas são separadas e classificadas por qualidade, coloração e calibre, que é o peso. Toda fruta pré-classificada é separada por lote. Hoje aqui, a gente faz uma amostragem por caminhão de duas caixas de frutas, formosa e papaya, e é feita a avaliação de dano mecânico, é feita a avaliação de doenças, que já vem no campo, é a avaliação de maturação, avaliação de tamanho de fruta, e após a maturação dos frutos que a gente separa, na semana seguinte, a gente faz a avaliação do BRICS. Depois de todo o processo, é hora de embalar. Uma mão daqui vai para o mundo todo. A caixa preparada recebe a identificação correspondente ao produto, com detalhes que contam tudo sobre ele. Aqui a gente faz carimbo às caixas, de acordo com seus lotes e produtores. Essa leitura a gente faz através do QR Code, ela é feita justamente para o cliente acompanhar como que foi feito o processo e manuseio do fruto. Então, aonde chegar esse fruto, se ele fizer a leitura do QR Code, ele vai saber de onde veio e por todas as etapas que passou? Exatamente. Aí dá para ver que você vem e faz a coleta, bipa a caixa, aí você tem a rastreadibilidade total do manejo do fruto. Então, fica tudo na palma da sua mão? Tudo na palma da mão. Estas informações permitem manter a rastreadibilidade dos produtos e fazer com que quem compra tenha mais certeza da origem. Para subter o selo, além de uma fruta de qualidade, é preciso garantir a sustentabilidade, preservar o meio ambiente e cuidar da saúde dos profissionais que trabalham no processo. Quando a gente fala de cadeia produtiva, quando a gente fala de certificação social, nossa responsabilidade começa tanto no campo com os nossos trabalhadores, porque quando você fala de qualidade, toda a qualidade começa no campo. Então, quando você trata de certificação, você envolve tanto a parte agrícola quanto os nossos profissionais aqui dentro do PEC. E quais são as ações que vocês fazem para valorização e também prevenção com os colaboradores? Fazemos treinamentos, sempre que o trabalhador ele é admitido, ele passa por treinamentos, onde a gente explica qual o setor, qual o risco que ele está em cada setor. E treinamentos constantes. O caminho do mamão dentro do Packing House está quase chegando ao fim. O produto já está pronto para ser direcionado para a área de expedição, onde pode ser imediatamente carregado ou seguir para a Câmara de Embalados, onde permanece até a sua comercialização. O Brasil é o segundo maior produtor e exportador mundial do mamão. Só fica atrás do México e da Índia, dentre os principais consumidores da fruta brasileira, os Estados Unidos. Para atender este mercado, a empresa tem até especificações próprias do acordo realizado com o país. Nós nos adequamos porque mamão é uma fruta muito perecível. Então, nós já estamos vindo há anos já evoluindo na questão de boas práticas agrícolas no campo, de boas práticas de manipulação aqui nas empresas de embalagem. Então, assim, as aplicações de produtos de defensivos agrícolas, a gente vem, a gente, a gente, diminuindo cada vez mais e adaptando essas aplicações para produtos biológicos. Isso faz com que a nossa fruta, além de ser saborosa, ela se torne ainda mais saudável para o consumo humano. Entre os principais entraves, a infraestrutura logística, as barreiras fitossanitárias e legislativas dos países importadores e a carência de infraestrutura para comercialização. Nós passamos por tempos difíceis, principalmente na pandemia, onde nosso principal transporte para exportação sempre foi o transporte aéreo e nós sabemos que foi um setor muito impactado. Agora, iniciamos esse ano de 2022 um pouco mais tranquilos, apesar de outros problemas, outros fatores econômicos e outros problemas como a guerra também, vem influenciando um pouco a economia mundial, mas no nosso segmento, graças a Deus, a exportação de mamão, ela tem, assim, a cada ano tem aumentado um pouco mais. E justamente pela preocupação com a continuidade dessa atividade que os exportadores viram que era preciso se organizar. Para isso, criaram aqui a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Mamão Papaya, Brapex, que hoje é conhecida nacionalmente e ajuda produtores do Brasil inteiro. Todo setor produtivo organizado, ele consegue responder melhor aos desafios do mercado. e a Brapex, como a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Mamão, ela faz justamente esse papel. Ela tenta agregar as instituições oficiais brasileiras com o público alvo dos nossos produtores, com o seu produto de qualidade. Lembrando, uma instituição tem um papel importantíssimo não só de representação política do grupo, mas principalmente para fomentar tecnologias, pesquisas nas áreas, justamente para que a gente vença esse desafio. Criada em julho de 2001 por seis empresas brasileiras exportadoras de mamão, a entidade representa, além de exportadores, os produtores, técnicos e lojistas do setor e possibilita também o mercado internacional a conhecer nosso produto e conseguir benefícios para toda a cadeia produtiva. Linhares ficou conhecida no mundo inteiro por causa do seu mamão. Em determinado momento surgiu a frase que na terra do mamão até o rio é doce. Isso propagou para o mundo inteiro a imagem de Linhares, a imagem do mamão capixaba e até hoje nós temos no mundo inteiro a prioridade pelo mamão brasileiro. Então a gente recebe do mundo inteiro clientes que vêm ao Brasil e agora recentemente recebemos contatos por exemplo do nosso país vizinho vizinho na América do Sul Chile é interessado em adquirir também o nosso mamão e ficaram satisfeitos com o controle que temos não só de pragas e doenças mas todo o processo de produção e pós-colheita do nosso mamão. Entendendo que é preciso se preocupar com a segurança alimentar para que se tenha continuidade da atividade no país. A segurança do alimento é o carro-chefe do mamão por isso ele ganhou o mercado externo lembrando que hoje principalmente a Europa ela tem uma restrição muito forte com relação a resíduos de defensivos químicos no fruto e aí que entra todo esse suporte da Abrapex e com as instituições de pesquisa trazendo para o produtor essa tecnologia é um processo total dentro das boas práticas agrícolas que engloba não apenas segurança do alimento mas também engloba preocupação com o meio ambiente preocupações sociais hoje todas as exportadoras possuem essas certificações não só de boas práticas agrícolas certificações ambientais e certificações sociais com a preocupação justamente do homem do campo a segurança assim o nosso mamão vai sendo conhecido em todo o mundo pela sua qualidade e cuidado durante todo o processo desde o plantio até a comercialização do produto chegou a hora do quadro especialista responde muitos produtores tem dúvida de como tornar suas fazendas mais rentáveis Ademir me conta aí tem algum segredo que o produtor pode aplicar? olha Estefano primeiramente o produtor tem que começar a anotar o seu custo de produção eu sei que isso parece bem óbvio mas a maioria dos produtores em geral não tem esse hábito tudo bem que o dia é muito corrido tem muitas atividades no campo a ser feito precisa propriamente do produtor lá mas o produtor pegar o hábito de saber o quanto ele está gastando para produzir qualquer cultura agrícola ele vai saber quais os seus indicadores econômicos quanto de margem que ele vai poder trabalhar quando ele for chegar para comercializar o seu produto então assim em cima desses dados ele vai poder saber tomar algumas decisões que são importantes no dia a dia um exemplo uma aquisição de uma benfeitoria um implemento se é rentável se não vai ser dependendo do tamanho da propriedade da produção ele vai perceber que se é mais rentável ele está melhorando a sua produtividade para poder minimizar diluir mais o seu custo então assim a partir do momento que ele tem esses dados em mãos abre um leque de oportunidade dele analisar para ele tomar as suas decisões no dia a dia e assim muitos produtores eles se questionam se tem alguma ferramenta algum software que vai ajudar eles ali então a solucionar seu problema na parte de gestão existe no mercado hoje em dia? Olha existe existe algumas ferramentas interessantes alguns softwares alguns aplicativos mas eu acho assim primeiramente o básico o produtor é a caneta calculadora e eu fiz essa pergunta porque muita gente me faz essa pergunta me indica um software me fala isso uma ferramenta eu falo rapaz se você só anotasse já estava bom demais porque aí a gente vai ter que querer uma solução vai querer uma tecnologia muito cara mas que de fato não vai ter eficiência porque qualquer tecnologia que você quiser aplicar seja o aplicativo melhor que tiver no mercado mas você não alimentar aquele sistema de nada vai adiantar né Ademir? Exatamente precisa do produtor estar ali compromissado a estar controlando porque quando você tem mão você sabe você tem que visualizar a sua propriedade como uma empresa então qualquer empresário ele precisa saber se a sua empresa está te dando lucratividade quanto que está dando se o preço hoje que está no mercado está sendo rentável para mim ou não então assim isso é interessante é pegar o hábito mesmo de anotar e você tem alguma dúvida? manda para a gente que a gente responde aqui no programa basta enviar para a gente no e-mail stephanie arroba folhabusiness ponto com ponto br espera a sua dúvida que a gente vai te ajudar a solucionar seu problema vamos agora as principais notícias da semana a carteira de crédito rural do Cicobi Espírito Santo ultrapassou um bilhão de reais em 2022 de acordo com o levantamento divulgado esta semana a quantia engloba mais de 8 mil operações ativas na instituição apenas nos 5 primeiros meses do ano foram liberados cerca de 208 milhões em operações voltadas para o setor circulação de dinheiro que ajuda o produtor e a economia local o custo da atividade leiteira aumentou 11,2% no comparativo anual a maior demanda por suplementos minerais decorrente da chegada da entre safra do capim no país fez com que os preços de produtos subissem o queijo mussarela por exemplo teve valorização de 8,19% em abril outros produtos também seguiram a alta como o parmesão e o doce de leite o Brasil segundo maior exportador de milho do mundo está perto de um acordo que vai impulsionar as vendas do grão para a China a assinatura de protocolo fitossanitário entre os países é mais um passo na direção da abertura do mercado chinês para o milho nacional segundo a Agrivest Comodities a China precisa de um exportador com capacidade de pelo menos 10 milhões de toneladas e o milho brasileiro hoje é mais barato em relação aos Estados Unidos O mercado físico do boi gordo voltou a registrar preços mais altos em importantes praças de produção e comercialização na última semana segundo Safras e Mercado o ambiente de negócios ainda sugere uma nova queda dos preços em curto prazo considerando a frente fria que avança sobre o país e tende a reduzir a capacidade de retenção do pecuarista maior ponto de encontro dos setores desavícola e sunícola do Espírito Santo a Faveso programou seu retorno pra junho a feira vai contar com palestras espaço científico e espaço de gastronomia marca aí na agenda semana que vem entre os dias 8 e 9 no centro de eventos Padre Cleto Calimã em Venda Nova do Imigrante e para mudar um pouco a agricultura do nosso estado é preciso trazer tecnologia e também inovação e foi isso que produtores rurais do Espírito Santo tiveram através de dias de campo com conhecimento prático e teórico foi possível trazer tecnologia pra dentro do meio rural agricultura de precisão celulares modernos drones irrigação localizada tensiometria tecnologias disponíveis para o campo que tornam as atividades mais eficientes e produtivas também evitam desperdício reduzem custos e tempo Evaldo é um exemplo de produtor rural que viu na tecnologia um aliado o pai começou com a agricultura tradicional e foi assim que o produtor aprendeu a trabalhar os anos foram passando e ele entendeu que era preciso buscar informação para complementar o trabalho e melhorar os resultados da propriedade antes a gente não tinha conhecimento da poda do adubo certo de ser jogado hoje em dia mudou muito meu avô meu pai não tinha aquele conhecimento igual hoje que hoje tem tecnologia tem um sistema também de whatsapp para a gente que está aqui no meio do mato que não tem tempo de ficar indo para a cidade buscar informação ajudou bastante é doença é praga é todo dia tem um um problema clima é uma uma empresa de céu aberto para se ter uma ideia de como ainda há muito que melhorar no campo segundo a Embrapa de 4,4 milhões de propriedades brasileiras somente 500 mil usam tecnologias mais avançadas para aumentar a produtividade quem se modernizou já colhe frutos entre 1975 e 2015 avanços tecnológicos foram responsáveis por 59% do aumento do valor bruto da produção da produção agrícola assim como Evaldo produtores de café conilon do norte do estado participaram de encontros técnicos para aprimoramento e atualização das práticas de plantio e melhoria da qualidade dos grãos o produtor quanto mais se une mais informação troca isso é importante muita gente de fora querendo ou não você pega uma coisa aqui outra ali então você passa também alguma coisa que você já faz para outras pessoas e para você depois do dia de campo consegue pensar alguns caminhos para seguir que é aplicar alguma tecnologia pensa algumas coisas para o futuro sim na tensiometria eu estou querendo implantar aqui na propriedade a gente busca tecnologia para procurar mais produção ações que fazem parte do projeto Cicobi em Campo nestes encontros o Cicobi Leste Capixaba auxilia o produtor rural e vai em vários cantos onde muitas vezes o conhecimento ainda não chegou novas tecnologias e informações relevantes são disponibilizadas para que os produtores possam buscar os melhores resultados na produção para conhecer mais sobre essa iniciativa fomos até a sede do Cicobi Leste Capixaba em Linhares em 2021 eles realizaram seis ações em quatro localidades diferentes atendendo a 463 produtores rurais a gente veio do agronegócio a nossa cooperativa começou uma cooperativa de crédito rural e a gente tem um carinho muito grande para essa atividade e a gente se analisando internamente nós verificamos algumas situações que nós podemos contribuir ainda mais com nossos associados e com a região que nós atuamos e aí nós idealizamos o dia de campo a gente tem percebido nesse tempo que o produtor tem cada vez mais absorvido e vendo a necessidade de compartilhar informação e buscar informação então a aceitação foi muito boa desde o primeiro evento que nós fizemos a aceitação foi muito boa porque hoje o produtor ele está com a mente aberta para receber informação o projeto desenvolvido tem relação direta com a agenda 2030 da ONU especificamente o objetivo de desenvolvimento sustentável que diz respeito ao consumo e produção responsáveis e é como se fosse uma palestra céu aberto onde o produtor pode tirar dúvidas e ver na prática o tema abordado além da informação nova que estava adquirindo através dos palestrantes o entendimento é que quando os produtores se encontram eles começam a trocar informação e isso há um crescimento há um enriquecimento de informação tão bom quanto as novas informações dos palestrantes então essa união de produtores às vezes de diversas regiões isso faz com que o nível dessas pessoas se eleve cada vez mais os participantes foram divididos em quatro grupos para participar das estações espalhadas dentro da lavoura de café em cada uma eram compartilhados os conhecimentos sobre boas práticas na cafeicultura e inovação a campo o modelo que a gente fez acho que foi um modelo extremamente interessante nós fizemos por estações então não ficava muito desgastante cada estação passava informação em torno de 20 25 minutos então você absorvia a informação e os produtores também tinham um tempo no deslocamento de estar conversando estar verificando ver como é que cada um está conduzindo um dos temas abordados foi a aplicação da tensiometria na irrigação de cafezais através do manejo bem conduzido da irrigação o produtor consegue economizar água e energia fornecendo às culturas apenas a quantidade de água necessária em cada ocasião e não operando sempre o sistema na máxima capacidade o produtor de café de certa forma ele é muito tradicional e tem uma certa resistência a se adaptar a nova tecnologia mas depois que ele percebe a facilidade e logicamente o retorno que ele pode trazer principalmente o retorno financeiro ele logo se adapta a tensiometria no dia de campo do cicópio ficou claro pra gente que muitos produtores já conheciam a tecnologia queriam até aderir à tecnologia mas não conheciam o funcionamento do tensiômetro aqui o tensiômetro indica a tensão em tempo real em que a água se encontra retida no solo desta forma bastará ao produtor fazer a leitura do tensiômetro para determinar a umidade do solo por meio da curva de retenção tudo para facilitar as irrigações no momento e na quantidade certa a maior parte das lavouras cafeiras do estado do Espírito Santo vamos colocar aqui a lavoura de Conilon a irrigação na verdade ela é feita de forma localizada e o tensiômetro é um equipamento perfeito para a gente fazer o manejo de irrigação localizada primeiro o tensiômetro é um equipamento muito simples de ser operado de ser feito o manejo de ser instalado no campo segundo é um equipamento muito barato que pode ser feito com um par desse equipamento um manejo de áreas bastante significativo ou seja mais de 10 hectares por exemplo e a gente sabe que o manejo localizado o tensiômetro fica localizado na lavoura e a gente consegue ter uma certeza que aquela água está chegando na quantidade e no tempo correto para a gente não causar estresse nas plantas os drones muito usados na cidade também ajudam no trabalho no campo as vantagens de utilização do drone na agricultura são imensas dentre elas a homogeneidade na aplicação que você tem uma cobertura desde o primeiro pé até o último pé com a mesma quantidade por ser uma tecnologia uma máquina fazendo uma aplicação ele até com uma velocidade do vento que se comporta durante a aplicação ele automaticamente regula sua quantidade de gotas por centímetro quadrado naquela aplicação também temos a redução de água o modelo convencional utiliza de 200 a 500 mil litros de água por um hectare enquanto fizemos caudas com o drone com 8 litros de cauda por hectare também temos no drone a vantagem do colaborador não ter contato com o agroquímico os investimentos nos drones são muito válidos eles auxiliam bastante na fiscalização das terras permitindo o controle mais rápido e a localização de pragas as imagens também são utilizadas para cálculo da administração de fertilizantes e agrotóxicos e o mais interessante é que a tecnologia foi se adaptando ao produtor como no caso das gotas do drone sem dúvida aqui a gente utiliza discos ao contrário de bicos de alguns modelos convencionais onde conseguimos trazer a quantidade de tamanho de gota de 50 a 550 micras trazendo ali uma eficiência melhor do produto por não ter a quebra das gotas e uma curiosidade que muita gente tem é qual é a capacidade dessa máquina aqui essa é uma das máquinas utilizadas a gente hoje aqui tem um drone de 20 litros onde a gente consegue fazer a adaptação com os dois tanques tendo dois tipos de caudas para não parar aqui a gente também tem um chip de leitura que ele consegue ter ali a densidade e o peso quando ele vai subir para ele recalcular e fazer a faixa de aplicação na cultura específica que você solicitar essas mudanças exigem que se esteja constantemente atento e atualizado em relação às novidades e por isso as ações de capacitação não irão parar nesse ano como o sucesso foi muito grande isso lógico o produtor um vai falando com o outro então outras regiões foram demandando nós fizemos o ano passado em 2021 específico para o café e aí vem outros produtores de outras atividades que falam assim puxa vida peraí não temos condições de estar fazendo e a intenção nossa é realmente estar ampliando na verdade a intenção nossa é de fazer entre nove a dez eventos em 2022 ano passado nós fizemos seis para isso nós estamos contando com vários outros parceiros para que possam além de ver a necessidade daquele setor possam também contribuir com a gente para esse dia de campo fique atento à agenda de dia de campo já tem nove encontros marcados para esse ano o próximo será dia 14 em Linhares o tema será a cultura do cacau para fazer a inscrição nesse e em outros encontros basta ir a uma agência do Cicobi Leste Capixaba conhecimento aprendido que vale ouro ter acesso à tecnologia e aplicar as novas técnicas aumenta a produtividade e incentiva que o homem continue no campo quais são as expectativas para os próximos anos aumentar a produtividade buscar mais tecnologia e implantar na propriedade para ter mais lucro mais lucratividade e quem sabe arrendar mais áreas aumentar mais a produção também em geral vamos agora às cotações da semana O café Conilon Tipo 7 abriu a segunda-feira sendo negociado a R$ 700 e encerrou a sexta em R$ 680 a saca uma queda de 2,86% na semana O Conilon Tipo 7 começou a semana em R$ 695 e encerrou em queda R$ 675 a saca redução de 2,88% na semana O Conilon Tipo 8 na segunda-feira foi negociado a R$ 699 na sexta R$ 670 queda de 2,90% na semana A Pimenta do Reino Preta B1 começou a semana a R$ 15,00 o quilo na sexta foi cotada a R$ 14,00 uma baixa de 6,67% na semana No próximo bloco eu te mostro o potencial da piscicultura de Linhares vamos visitar os piscicultores e também a indústria de processamento do pescado até já Estamos em Linhares a cidade é conhecida por ser a maior produtora de tilápia do Espírito Santo vamos mostrar um pouco sobre a criação e sobre a indústria do pescado Nossa viagem por Linhares continua A cidade conhecida em todo o estado por ser a capital do agronegócio Capixaba também se destaca na piscicultura Prova disso é a posição ocupada no ranking estadual Linhares é o maior produtor de tilápia do Espírito Santo com 30,5% de toda a produção Em 2018 segundo dados IBGE a produção foi de mais de 1.200 toneladas Entre as principais espécies de peixes cultivadas em água doce a tilápia é a mais desenvolvida no estado Um exemplo dentro da piscicultura é a família Zanetti que trabalha há 20 anos com a atividade Produzem cerca de 600 toneladas de tilápia por ano Nesses 260 tanques construídos na Lagoa das Palmas É a lagoa mais profunda que se tem conhecimento no Brasil é a Lagoa das Palmas Nós já trabalhamos mais ou menos aproximadamente 20 anos aproximadamente Nós trabalhamos um tempo num outro local e aqui eu acredito já deve ter uns 10 anos pra mais E eu vivo isso aqui adoro isso aqui A gente tem que gostar do que faz parece que você gosta do que faz você acaba fazendo melhor A piscicultura é um cultivo que passa de gerações na família mas tem se modernizado e ganhado reforço jovem Rodrigo viu que o pai e os tios gastavam muito para transportar alevinos que são peixes filhotes dos locais onde são comprados até a fazenda Para reduzir custos e ter uma atuação que gere melhor exploração de recursos naturais ele percebeu que dava para criar filhotes do tamanho juvenil lá mesmo na propriedade Na época do inverno as temperaturas foram muito baixas e os fornecedores não conseguiam atender a nossa necessidade local Então pensando nessa oportunidade de mercado foquei em produzir sistema em bioflux onde os parâmetros de água praticamente não se alteram e a utilização da estufa justamente para ter o alevindo durante o inverno para que durante a semana santa que é um período de pico de preço de tilápia a gente teria esse peixe para a gente conseguir vender que tem um valor agregado maior no mercado Engenheiro químico Rodrigo aliou o conhecimento científico com a prática Ele começou a pesquisar e achou um sistema chamado de bioflocos altamente recomendado e já usado por muitos criadores O bioflocos nada mais é do que um recurso voltado para permitir que a água utilizada na piscicultura dure mais tempo do que o normal Em criações tradicionais a troca precisa ser feita diariamente uma vez que essa água passa a ter os resíduos consequentes das atividades das espécies Um negócio sustentável e também rentável A vantagem do sistema de bioflocos é primeiramente é pensar em sustentabilidade economia de água Então a cada ciclo a gente basicamente só troca 5% da nossa água É um sistema muito novo ainda Não existe um protocolo ainda como os outros sistemas como o tanque escavado se já tem uma densidade adequada Um juvenil que eu vou produzir no tanque escavado para chegar nesse peso que eu te falei de 15 a 20 gramas eu tenho que colocar 100 peixes por metro cúbico Um sistema como o do bioflocos aqui além de me dar várias vantagens ele diminui ele aumenta meu nível de sobrevivência aqui a gente chega a alcançar em média aqui dentro cerca de 98 a 95% de sobrevivência em média aqui dentro desse sistema a gente coloca cerca de mil animais por metro quadrado aqui dentro então é 10 vezes mais do que um tanque escavado O grande diferencial desta prática é a capacidade de permitir maior renovação da água o que gera otimização do manejo cuidar da qualidade da criação dos peixes passa diretamente pelo nível de conservação da água por isso eles ficam sempre atentos para não atingir o nível tóxico basicamente vamos fazer um teste de qualidade de água são dois parâmetros importantes para a gente saber se a qualidade da água está boa então um teste de amônia e de nitrito vou pingar as gotas aqui do primeiro reagente e do segundo reagente depois vamos ter que esperar um minutinho para eles mudarem de cor depois de um certo tempo a gente tem o resultado dos testes aqui então a gente pode acompanhar que deu 0,25 amônia e é um valor muito bom quando a gente compara com o nível tóxico que tem aqui na água então é um valor muito aceitável que justamente garante uma qualidade de água e um conforto para os peixes ali na água a atividade exige muito cuidado manejo e monitoramento é preciso ficar sempre atento e observando o estado sanitário dos peixes pois qualquer problema pode ocasionar alta mortalidade a criação de peixes em lagoas e lagos sobre domínio do estado é permitida mediante licenciamento ambiental específico para a atividade a liberação é expedida pelo instituto estadual do meio ambiente e recursos hídricos o IEMA nós temos aqui em volta uma natureza usamos o mínimo possível só de espaço para o trabalho necessário os containers foram colocados no meio da mata para não desmatar porque a piscicultura depende disso aqui o meio ambiente depende da natureza então nós temos que nos preocupar em conservar a piscicultura não é tão simples quanto parece existem diversos passos importantes para tomar antes de dar início ao cultivo um deles por exemplo é a busca por orientação técnica outro ponto é saber para onde vai enviar o peixe produzido aqui na propriedade eles vendem para os frigoríficos do município de Jaguaré no norte Capixaba e também para os estados da Bahia e Rio de Janeiro a nossa produção o mercado consegue absorver apesar que nós só temos em milhares um frigorífico de olho no mercado Helder resolveu investir na compra de um frigorífico de abate de tilápias que já existia na região o piscicultor e sua irmã faziam tratamento e comercialização das tilápias no próprio município e agregam valor à atividade começamos com esse negócio há 16 anos atrás e vimos que a existência de um frigorífico funcionando como abatedouro destinando esse produto já acabado e já na fase final para o cliente seria uma forma de afegar valor ao nosso produto nós tivemos muita dificuldade aqui trazendo peixe de fora do estado de três moradas a Minas que fica a mil e cem quilômetros daqui isso custa para nós muito grande logística aqui são abatidas 120 toneladas por mês além do que produz os 90 tanques instalados na propriedade Helder também compra tilápia de outros fornecedores do Espírito Santo e estados vizinhos pois a procura é alta aqui eles comercializam filé fresco congelados e também posta de tilápia a gente está trabalhando com um abate de 120 toneladas de peixe por mês com uma capacidade que pode chegar a 180 toneladas e produzindo com isso uma faixa de 40 toneladas de filé por mês o processo que os peixes passam é longo os caminhões próprios do frigorífico fazem a retirada da fazenda e ao chegar ao frigorífico é hora de começar os procedimentos de limpeza cada peixe vai virar filé a primeira etapa é a do recebimento o peixe que chega já com gelo passa pelo procedimento de lavagem e remoção nas escamas pesca na lagoa ou a gente traz o produto quando quando mesmo dia a gente passa pela escamadeira desce para fazer o corte aí se a gente pesca no domingo um dia antes aí vai direto para a câmera e a gente guarda ele a 18 graus depois desse processo tudo se torna manual e no detalhe trabalho que passa por várias mãos uma delas é o do Claudi ele trabalha na parte de filetagem há mais de 10 anos o segredo é você fazer o melhor aproveitamento do filé do peixe então você tem que fazer todo o preparo ali para sair da melhor forma possível para sair um filé bem feitinho mas sabe uma curiosidade aqui 80% da mão de obra é feminina e são todas mulheres da zona rural a gente tem menos homem trabalha com mais mulheres elas são mais detalhista no que elas fazem Jéssica mostra como o processo necessita de habilidade e é minucioso desta vez eu nem atrevi a pedir para ajudar o processo aqui é no detalhe é preciso tomar muito cuidado para melhor aproveitamento do peixe Jéssica qual é o processo que você realiza aqui? primeiramente a gente pega o peixe aqui na caixa coloca na banca aí realiza o primeiro corte aqui do lado da cabeça do peixe tem algum segredo para esse corte? primeiramente está com a faca bem afiada e manuzir com cuidado aproveitar bem a carne do peixe tirando toda a carne do peixe não deixando carne na carcaça e evitando cortar as vidas para não haver contaminação do filé dessa forma aqui aí o filé está pronto daqui ele vai para a máquina retira o couro e de lá passa para o toalete é feito o acabamento e depois para ser embalado para ir até o consumidor aqui tudo é rigorosamente selecionado para que seja preservado a origem a textura e o sabor dos produtos como vimos o peixe daqui vai para longe e precisa chegar em excelente estado para os clientes a partir do momento que ele tira a pele ele é definido se ele é para resfriado ou congelado esse processo que nós estamos vendo aqui atrás é o resfriado esse pedido é um pedido que está sendo finalizado para ser encaminhado para o Rio de Janeiro a partir de agora quando passa por essa etapa que ela está botando na caixa nós vamos passar para encamizar seria botar o gel rótulo e lacrar para a caixa e qual é o outro caminho que esse peixe pode fazer o outro processo seria o congelado que a gente embala congela tira do congelamento depois de 24 horas e passa por um processo para ser embalado pesado e embalado hoje o frigorífico é o único do estado que trabalha com peixes resfriados o mercado do Rio de Janeiro é o principal cliente 85% da produção vai para lá os outros 15% ficam no estado e são comercializados para os mercados e restaurantes a gente atende toda a região sudeste Espírito Santo Rio, Minas Sul da Bahia São Paulo então nós estamos presentes em todos esses mercados com produtos congelados mas principalmente com produtos resfriados que é o nosso nosso grande produto é onde a gente tem uma expertise muito grande é onde realmente a gente tem uma qualidade excepcional e brigamos aí com os maiores frigoríficos do Brasil aqui que tudo é reaproveitado tem uma ideia da porcentagem que é aproveitado desse peixe vocês precisam saber que 30% vai para filé e 70% vai para a fábrica onde é o fabricado a farinha e também o óleo e foi pensando nesse mercado que os empresários decidiram investir ainda mais e expandir os negócios o resíduo de peixe que seria hoje a gente transforma o resíduo do peixe em farinha e óleo que são as bases alimentares para as rações de pet e é uma fonte alimentar de extrema qualidade para os animais além de reverter para a empresa uma renda a partir dessa transformação toda a água que a gente utiliza dentro do frigorífico no processamento do peixe ela é reaproveitada para poder voltar para a natureza então nós tentamos dessa forma tanto com o aproveitamento do resíduo como o tratamento da água minimizar ao máximo qualquer impacto que a gente possa gerar na cadeia produtiva e a gente não poderia terminar essa matéria falando de tilápia sem fazer uma receita o que o senhor vai preparar de gostoso aí para a gente uma tilápia grelhada e o que que precisa para quem está em casa conseguir preparar uma tilápia assim também você tem que limpar ela corta tira a cabeça tira o rabo você não limpa ela todinha e tempera e aí tem algum segredo assim do que temperar não basicamente é o que se usa em peixe é sal pimenta limão limão pode ser a gosto né é eu particularmente não uso aí eu vou virar aqui e vou temperar aí eu vou pegar o sal e aí na hora muita gente tem dúvida né eu posso deixar o couro eu preciso colocar né papel alumínio que é tão só sempre fica com essa dúvida eu preciso ou não o couro já faz esse papel não não o couro já faz o papel do papel alumínio então quem tem em casa só precisa comprar uma tilápia bonita né para se preparar botar o temperinho aqui e aí vai usar a grelha e pode colocar na churrasqueira vai na churrasqueira e vai controlando até o ponto de ela tá pronta vamos lá então para mostrar para o pessoal como que é simples e agora então chegou a hora boa né de provar essa delícia que o senhor preparou para a gente bora provar bora deixa eu te servir e aí antes de provar essa delícia queria te convidar a EI também valorizar né nossa piscicultura capixaba tão importante com certeza dá tempo ainda de ir lá comprar um peixinho finalizar aí o seu domingo com um prato maravilhoso desse daqui simples de fazer né como a gente viu rápido rápido né eu acho que o mais legal é a gente conseguir no nosso programa mostrar o quanto nosso agro capixaba ele é diverso ele é rico ele é saudável ele principalmente é gostoso né então pessoal muito obrigada por nos acompanhar até aqui um excelente domingo a todos vocês e até domingo que vem para saber mais sobre o mundo agro confira a coluna agrobusiness no folhavitoria.com.br e no nosso canal no youtube instagram arroba folhabusiness e também no meu instagram pessoal stefani.agronomia eu espero vocês nas redes sociais e no nosso canal